A vítima, Daniel Teysen de Castro, estava nesse voyage que bateu frontalmente com outro carro. Daniel morreu na hora. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Capanema. O nosso ambulante aqui do Corpo de Bombeiros de Capanema. O segundo veículo envolvido aí, que trata de um veículo da Renault Simbol, onde havia um casal, um casal conduzindo esse veículo. Também acabou saindo só com escoriações, graças a Deus. Foi atendido pelo SAMU aí de realeza e um caminhado aí ao hospital mais próximo. O Corpo de Daniel foi removido ao IML de Beltrão.